O que você tem a dizer? Eu já teria zarpado pela Ponte Vannis há muito tempo se não fosse por aqueles piratas de esquerda. É louco ou algo assim? Exatamente. De carteirinha. Não passou nos testes ao que parece. Mas pagar por entrar no exército? Achei que nada me surpreenderia na minha idade. Nada sobre o cozinheiro. Espadas! Sabe, esse não é um lugar seguro. Estou para recusar rum e comida. Vamos, me entretenha, seu lixo. O que você tem a dizer? Esse horse por sódio, ele tem uma filha? Por que me pergunta? Pense bem. Entrar para uma dinastia por casamento seria como viver no paraíso. Crê, é melhor você não se interessar nos bolsotes. Por que diabos não? Só pode dar problema, amigo. Só problema. O que você tem a dizer? A janta do dia vai ser sopa de peixe. Sabe o que dizem sobre vocês? Se está atrás de justiça, contrate um bruxo. Vem lá amanhã. Vi Martin no pier com uma vara, pescando. Um cozinheiro desses é um tesouro. Não precisa se preocupar com comida ruim. Tem vontade de melhorar a nossa comida. É, mas se ele pegasse mais leve no ar? O pier próximo ao portão do oeste. Deve ser fácil de encontrar. Todo pecador irá queimar no fogo eterno. Você vai sufocar até morrer com um quilo e meio de aço. Deve ser o cozinheiro. Olá, os peixes estão mordendo? Sim, estão mordendo. E você? Como é? Te pago para colocar uma mistura na sopa para os rapazes da guarnição. Ao meu sinal. Não tem nada de perigoso nela. Só vão achar que o peixe não estava muito fresco. Vai ser caro, parceiro. Bastante. Isso é caro. Muito caro. Que tal fazer isso de graça, hein? Por ser uma alma caridosa? Sim, eu ajudo. Por caridade. Aguarde o aviso. A palavra é mãe. Entendido? Não. Vida longa ao rei. Anda! Vida longa ao rei. Vamos! Vamos! Tchau, tchau. Os porcos do Joseph estão tanto doentes. Deve interrogar do fraco. Você acha que é verdade? Mestre Casimir! Larguem a tocha, seus vagabundos! Pão se danar! Tem um fórum! Ninguém vai me dizer o que devo fazer! O que está acontecendo aqui? Não está óbvio. Mestre Casimir sentou-se no telhado. Disse que ia se explodir em pedaços. Comprei pérolas, sedas e cetins para ela. E como ela me retribui? Me fazendo de corno! Uma separação na família? Sim, sua eufêmia. Tão querida e bela como uma pintura, por assim dizer. E tiveram cinco crianças juntos. Um pouco baixinha, mas tão educada. Sempre se curvava, perguntava pela saúde. E nem um pouco rabugenta, como costumam ser as senhoras dos magistrados. Até o dia que eufêmia juntou suas trouxas e suas crias, colocou tudo em uma carroça e, desde então, nunca mais a vimos. O mestre Casimir está completamente maluco desde então. Birrando, choramingando. E agora isso? Esse irá para os anais dos acontecimentos explosivos. Partirei com um estouro. Quando essa merda explodir, verão os fogos em Novigrad. Tentarei botar algum juízo nele. E se ele ficar mais enfurecido? A desgraçada exigiu uma cama de docel. Eu comprei. Pediu talheres de prata. Eu dei também. Não faltava nada. Na dica, o que mais poderia ter dado a ela? Duvido que consiga ficar mais irritado. Salve Miritele, nossa mãe sagrada. Mantenha-nos longe do mal. Que tipo de cacete você tem? Provavelmente veio comer a minha eufêmia com ele, hein? Pois bem, veio tarde. Ela se foi. Não, eu só... O chefe dos correios disse o mesmo. Negou tudo, jurou pelas bolas dos deuses. E de tão burro que sou, acreditei no maldito. Por três anos, eles ficaram se comendo debaixo do meu nariz. E daí fugiram. Minha avó me avisou. Não há sujeito que não queira se meter entre pernas de anão vadia! Importa-se em deixar de lado a tocha para que possamos conversar calmamente. Calmamente? Calmamente! A vagabunda me largou, levou as crias. E tu quer calma? Para o campo, diz ela. Ar puro é o que preciso, diz ela. E foi o que vim fazer aqui. Tudo pela minha coelhinha. É certo que em vez de chupar o ar, ela ficou chupando o chefe dos correios na porcaria da minha cama! Não posso mais aguentar! Esqueça isso. Ouça. Tenho um trabalho pra você. Esque... esquecer? Tô aqui expondo a minha alma e tu vem me falar de trabalho? Vocês são todos iguais. Nós, anões, nascemos para apodrecer nas minas. Culvar nossas cabeças à opressão humana. E vocês não dão a mínima. Racistas, malditos! Tenho certeza que tem muita mulher por aí. Você encontrará outra. Outra? É a sua sugestão? Uma vagabunda pra substituir outra? Que eu pegue qualquer uma, mesmo que tenha mais barba que eu! Não, mas na minha experiência... Foda-se tua experiência! Estamos falando da minha experiência! Minha! Ah, tô de saco cheio dessa merda! Não. Não, espere! Não! O vento está se vilando. E aí E aí Vamos nessa! Ele está tentando enganar a gente. A bolsa que eu recebi estava cheia de coroas falsificadas. Olha só isso! Bronze com só um tiquinho de ouro por cima. Isso significa... Você é guento. O primeiro e único. É um prazer. Mas quem é você? Opa! Ah, oh! Nada de prazer aqui, Bruxo. Fique longe da jaula, tá certo? Primeiro me ameaçou para extorquir dinheiro. E agora quer conspirar com o meu prisioneiro? Nem pensar! O que ele fez para pisar no seu calo? No meu? Nada. Mas andou fodendo a vida de uns banqueiros. E eles colocaram um pequeno valor pela sua cabeça. E como o mestre Hans de Cidades é um sujeito empreendedor, ele decidiu me prender e resgatar a recompensa. Alguém aqui deu permissão para você falar? Cala a boca! Preciso do Quinto. Vivo. Eu preciso de dinheiro. Muito. Para a sua sorte, não me importo muito com quem me paga. Você ou os banqueiros. Como havia falado? Um sujeito empreendedor. E como havia falado? Feche a matraca! Pare de interromper! Onde estava? Certo. Quer que eu o liberte? Pague. Mas terá de pagar um preço especial. Você me enganou. Agora é a minha vez. Você é supostamente um mercenário famoso, mas age que nem uma vendedora de peixes velha. Só contando as coroas. O quê? Não aceito insultos de um maldito mutante. Provei a minha coragem em Hag, Dillingen, Brenner e... Tudo há muito tempo. E provavelmente metade de tudo mentira. Você só é corajoso da boca pra fora. Uh, isso deve ter doído. Quis me roubar e depois ousa me insultar? Retire o que disse, seu merda! Abra a boca e retire o que disse! Sem armas. Me faça retirar o que eu disse. Se falhar, deixará Quinto partir. Fechado? Fechado. Rapazes, abram espaço. Vou mostrar esse vagabundo o que acontece com quem fica no caminho de Hans de Cidades. Já chega! Vamos, Hans! Tropas! Aqui! Agora! Calhe a boca e lute. Vamos, Gerald! Achei mesmo que era um fracote, mas não esperava que seria tão fácil. Devo admitir, estou bastante surpreso. Calem a boca! Vocês dois! Leve o bruxo! E que os dois vão pro infer... Mas como você... Espinha de peixe. Fiz ontem. Só estava esperando uma brecha pra fugir. O bruxo apareceu antes. Uma demonstração do meu trabalho. Agora, diga, precisa da minha ajuda com o quê? Preciso que arrombe algo pra mim. Algo maior do que uma jaula. Parece interessante. Quero saber dos detalhes. Vá à cabana do herbalista perto de Oxenfurt. Bata na porta. Peça extrato de milhafólio. Mais dura, pior vida. O Kadovide atrasou o nosso pagamento em uma semana e feia. Ele está tentando enganar a gente. A bolsa que eu recebi estava cheia de corpos... Vai, vai! Não pode usar isso! Bronze com sol de vinho e de ouro por cima. Isso significa que os cofres da Redania estão quase vazios. Talvez seja a hora de cruzar o portão. Vê se tem algum trabalho pra gente lá. Vai com calma. Vai com calma. Briguento, hein? Cuidado com os caçadores de bruxas. Ei, tem alguém aí? Sangue. Isso não parece bom. Sangue. Alguém bateu a cabeça nesta viga. Felimento aberto. Quanto antes nossos rapazes vencerem os Cavaleiros Negros, mais rápido eles podem ir pra casa. Dez descalços. Pegadas recentes. Honra e a pátria. Você não sabe onde meu papagaio está, né? O Cavaleiro dos Contos de Fado, ele tinha cabelo branco ou um cavalo branco? Oh, camarada. Meteu seu pingo que não deveria. O quê? Perdeu a calma? Parece que ele não encontrou problemas. Preciso encontrá-lo depressa. Perfeito. 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 Tchau, tchau. Hugo está dormindo com peixes. Não há outra saída. Preciso encontrar Evelyn. Ficou sabendo? Ele finalmente encontrou o oponente. Um degolador. Acho que um bruxo acabou com o jogo. E daí? Vida longa ao rei. Honra e a pátria. Honra e a pátria. No momento em que estamos em apuros, você me deixa responsável pela fuga. Como em Maribor. Lembra-se de Maribor? Pombinha, por favor. Não mude de assunto. Posso interromper? Depende. Quem seria você? Geralt de Rivia. Bruxo. Você é Evelyn Galo. A Doninha. Só pros amigos. Acalme-se, Meryn. Não precisa se exaltar. E você? O que quer? Tenho um trabalho pra você. Sério? De qual natureza? Hum... Uma performance anônima. Sem público. Em uma certa casa de leilão. O pagamento será o que conseguir carregar. Eveline, eu imploro. Você nem conhece ele. O que isso quer dizer? Ele se apresentou, não ouviu? Geralt de Rivia. Pare de fingir que não me entende. Você não sabe se pode confiar nele. Não se pode confiar em ninguém. Hum... Tu não tem cara de quem não se pode confiar. Mas olha, eu tô com problema. Muito bem. Fala. Qual é esse problema? Olha, tínhamos que fazer uma apresentação. Todos os ingressos vendidos. Porém, nosso amigo e colega, o Van, olhos de águia... Bem, ficou certo. Bebeu uma pinga de procedência duvidosa. História triste, mas que não venha ao caso. A plateia aguarda. Então, ou encontramos um substituto ou teremos que devolver o dinheiro. O que não seria problema nenhum se não fosse já o termos gasto. Ah, acho que já entendi onde quer chegar. Então, irei direto ao ponto. Seja o substituto de Van e eu irei ajudá-lo. O que devo fazer? Pular alguns arcos em chamas? Não. Precisará atirar com sua besta e acertar o alvo. Evelyn, não sei se isso é uma boa ideia. Muito menos eu. Mas tudo dará certo no final. Então, bruxo, o que será? Minha mira com a besta não é das piores. Por que não? Tô dentro. Esplêndido. Então devemos começar? A multidão tá ficando nervosa. O quê? Você diz agora? Sem nenhum ensaio? O que há pra ensaiar? Você só precisa atirar e acertar o alvo. Acertar bem no centro. Muito bem. É tudo ou nada. Vamos começar. É disso que eu gosto. Um homem com coragem de arriscar. Dane-se os riscos. Venha! E agora, respeitável público, o destaque da apresentação. Diante de vocês, Gerald de Rivia. Vencedor das competições de tiro ao alvo de Angren, Dou Blatana e Lobendem. Uau! Incrível! O quê? Mas eu... Gerald, pegue a sua besta e vá ao trabalho. Bem, o que está esperando? Atire! Você é mesmo ou o quê? Deuses, tenham piedade. Até eu poderia fazer isso. Deuses, tenham piedade. Você é mesmo ou o quê? Não consigo atricir isso. Terminamos com uma façanha audaciosa de Gerald de Rivia. Agradecemos a presença e voltem em breve. Uma pena que aquele homem não tenha atirado na elfa. Teria sido brilhante. Sabe, duvidei que fosse sair viva daquela situação. Bom trabalho, Gerald. Bem, uma apresentação a menos. Qual será a próxima? Há um esconderijo na cabana do Herbalista, perto de Oxenfurt. Fica a poucos passos de distância. Peça um extrato de melefólio. Ele a deixará entrar. Você não pode só me levar até lá? Por que não? Vamos lá. Ah, enfim. Estamos todos aqui. Hora de começar. Este golpe não será fácil. Se alguém estiver em dúvida ou não tiver certeza disso, agora é a hora de desistir. Não tem volta. Casa de Leilão dos Borsodes. Seu cofre. Esse é o nosso alvo. Eveline, você entra pela torre quando a patrulha dobrar este canto e solta a corda pra nós. Entraremos em menos de cinco minutos. Isso é o bastante? Dá e sobra. Ótimo. Com todos na torre, seguiremos para a casa de Leilão. Não deve ter nenhum guarda lá dentro. Se tiver, demos Gerald e suas espadas. E daí, ao andar de baixo até o cofre. Quinto arrombará o cadeado. Entraremos no cofre. Pegamos o saque e desaparecemos por trás, por uma passagem secreta. Falei minha parte. Alguma pergunta? Está tudo bonito e tranquilo, mas... E se algo der errado? Muito errado. Você estará por conta própria. Todos estaremos. Simples assim? Não há espaço para amizades nesse ramo. Tem alguma medida de segurança ou armadilhas lá dentro para a gente ficar alerta? Nada particularmente perigoso. Aqui no térreo há uma corda ligada ao sino da torre. Se alguém tocar o alarme, teremos problemas. Como impedimos que ele toque? Não puxe a corda. Como disse, a casa de Leilão deve estar vazia. Não espero haver nenhum problema. E quanto ao cofre? O quão protegido ele está? Só com uma porta. Mas vocês lidarão com isso. Qualquer outro problema resolvemos na hora. Mais alguma coisa? Só quero saber uma coisa. A passagem secreta. Se planejamos usá-la para sair, por que não para entrar? Excelente pergunta. Por que não? Cada corredor tem dois extremos, certo? Como uma corda. Sem a localização de só um extremo, no cofre. O outro é em algum lugar abaixo da cidade. Mas não sei onde. Ótimo. Mas e se você achasse o local? Daí não precisaria de nenhum de vocês. Então creiam. Tentei. Várias vezes. Mais alguma coisa? Está bem. Vamos trabalhar. Quero terminar com isto o quanto antes. Nos reuniremos na entrada ao lado da torre à meia-noite em ponto. E todos, certifiquem-se de não estarem sendo seguidos. Vou avisar o cozinheiro no quartel. Que tal usarmos máscaras? Não tem uma cidade no norte que não tenha cartazes de procurados com retratos falados. Eu cuidarei delas. Ah, uma última coisa. Se informarem a guarda da cidade ou falarem durante uma bebedeira, considerem-se mortos. E farei com minhas próprias mãos. Se está com tanto medo de alguém abrir a boca, vamos todos até lá juntos. Agora. Alguma objeção? Alguém precisa de mais tempo? Vamos indo então. Vamos começar. Ótimo. Só uma patrulha. A sua mistura deve ter funcionado. Eveline, está pronta? Está brincando. Claro que sim. 3, 2, 1. Está livre. Em frente. Malditas aves da cidade. Me cagando por tudo. De novo. O quê? Vou mostrar para esses merda. Os vigias estão dando a volta. Temos um minuto. Andem! Salve, Melitene. Mãe sagrada. Mantenha-nos longe do... Tod一起. E aí? Que? Que? E aí? Se me lembro bem, você nos assegurou que não teria ninguém lá dentro. Parece que meu informante se enganou. E isso é tudo o que tem a dizer? Quase quebrei meu pescoço! Você sabia no que estava se metendo. Isso não é hora para discutir. Não é a melhor hora mesmo, mas discutimos isso mais tarde. Pode ter certeza disso. Ao seu dispor, camarada. Um guarda pode significar vários outros. É melhor sacar a espada. Não. E agora? Ninguém morre. Eu avisei desde o começo. Tá bem. Vistam as máscaras e vamos! O que é isso? As cartas devem ser velhas. A corda também parece ser. Foi amor de verdade. Tudo limpo por hora. Batam na madeira. Ótimo. Fiquem com os olhos na nuca, todo mundo. Os meus estão abertos. Já vi várias coisas que levaria comigo com o maior prazer. Agora não. O cofre. Esse é o nosso alvo. Ficou claro? Sim, mas poderemos aumentar o preço e... O que foi isso? Guardas! Guardas! Devia ter ficado na jaula. Você tinha dito... Maldição. Sei muito bem o que tinha dito. Atrás deles, antes que soem um alarme. Atrás deles. Impéçam-no. Ele não pode fugir. Eles se trancaram. Puta merda! Droga. Soltem suas armas! Vocês não têm escapatória. Talvez não. Mas temos reféns. Misericórdia, mestre! No três, nós entramos. Um, dois... Vamos. Mais um passo e pessoas vão morrer. Espere um segundo. Devemos negociar. Quais são as exigências para libertar os reféns? Conseguem nos ganhar mais tempo, Geralt? Temos uma exigência. Afastem-se da casa de leilão. Sabe que não posso fazer isso? Pode sim. Só não deseja fazer. Assim como posso matar um refém. Só faço o que eles pedem. Eu imploro. Acalmem-se. Ninguém será ferido, está claro? Claro e simples. Retire seus soldados e se afastem. Assim todos vivem felizes para sempre. Eu repito, isso não é uma opção. Precisamos negociar. Alcançar um acordo. Queremos uma carroça e cavalos. Estamos no meio da noite. Onde iria achar uma carroça? Prefere ir atrás de caixões? Ele está falando sério. Bem colocado. Uma carroça, então. De que tipo? Hora de dar uma espiadinha no andar de baixo. O cofre está aberto. Não somos exigentes. Qualquer carreta velha serve, se tiver rodas que girem. Tudo bem. Arranjarei isso. Em troca deve soltar os reféns. Quantos? Todos eles. Sabe que isso é algo que não posso fazer. Lá vai um acordo. Um refém agora, o resto assim que a carroça chegar. Que assim seja. De acordo. Graças a Militele. Se tentar me enganar, ou se demorar muito, cabeças vão rolar. Entendeu? Acalmem-se. Ouvirá os cavalos relinchando em menos de 15 minutos. Matko! Cedril! Para os estábulos da cidade! Depressa! Bom trabalho. Foi mal, garotos. Terão que continuar sem mim. Não me preparei para o rumo que as coisas tomaram. Só há um jeito de sair daqui. Através do cofre. Há um segundo jeito. A Xamené. Acho que consigo me espremer por ela. Duvido que consiga, bruxo. Temo que não tenha escolha. Vamos ao andar de baixo. Vamos ao andar de baixo. A fechadura. Brilhantemente construída. Dois parafudos de mola, plugues cilíndricos, travas de dimerítio. Não me interessa. Nem a ninguém. Vamos entrar. Geralt. Você vai na frente. Por que eu? É para isso que te contratei. Agora anda. Não temos tempo. É agora ou nunca. É agora ou nunca. É isso. Por enquanto. As mesmas pinturas que estavam à venda. As mesmas pinturas que estavam à venda. Aris! Corram e peguem o aris! Vem me pegar! Vamos! Você não sabe com quem está se metendo. Pelo contrário. Eu sei muito bem. E... E-Walt? Saudações, irmão. Quantos anos? Ora, ora. Complicações, complicações. Certo. Deveria saber. Mesmo os olhos, mesmo a papada, mesmo o coração podre. Só uma pergunta. Qual o motivo desta reunião familiar? Vingança. Pela traição. Por anos de pobreza e humilhação. Meu pai me deixou a casa de leilão no testamento. Horst me enganou. Me deserdou. Que nada. Tudo que havíamos ganho, você esbanjou em jogos de cartas e prostitutas. Papai não viu isso. Eu vi. Isso não é desculpa, Horst. Isso não salvará sua vida. Vocês dois, fiquem comigo. Não deixarei os redanianos botarem as mãos em vocês. Darei o que quiserem. Tentativa desesperada de suborno. Dou-lhe uma, duas, três... Sem comprador, sem venda. Vale por você. Oferta tentadora. Eu aceito. Você pagará por isso, Kito. Com sua cabeça. Pra cima deles. Mantenha a formação! Merda. Cuidado! Enfimente Não sabe Eu preferiria resolver isso de outra forma. Roubar os pergaminhos, te jogar na rua. Vingança é melhor servir da fria, afina... Mas não me importo de servir quente também. Eu te imploro, piedade. Por seu irmão, farei qualquer coisa que pedirem. Mesmo. Qualquer coisa. Qualquer coisa! Passe pra mim tudo o que possui. Então vá embora só com as roupas que está vestindo. Me permita uma coisa, por favor, para pegar. Só uma coisa. Quinze anos. Nos esgotos. Mendigando. Vada criatura. E você tem a coragem de... Implorar? Inscreva-se. Inscreva-se. Tome! Satisfeito? Excepcionalmente. E você? Não. E não ficarei até achar a casa de Max Borsod. Você disse que estaria no cofre. Está. Bem ali. Mas temo que você não possa pegá-la. Veja. Ela contém o testamento de meu pai. Um documento afirmando que Ewald Borsod, a muito desaparecido, assumirá a fortuna da família. E Gerald de Rivia, a quem você enganou, assumirá o quê? Nada. Mas sinta-se livre para escolher qualquer outra coisa. Não me provoque. Nunca se sabe. Talvez escolha levar a sua cabeça. Você está ferido e cansado. Creio que minhas chances são boas. Tolo. Mas faremos a sua maneira. E rápido, antes que os soldados cheguem aqui. Como eu disse, ao seu dispor, camarada. Então, quanto tempo vai me fazer esperar? Malditas velas. Redanilas estarão aqui em breve. Droga, a passagem secreta. Onde é? Na hora certa. Agora é só sair daqui. E aí E aí E aí Briguento, hein? Cuidado, pois você não sabe nem o dia, nem a hora. Arém que se viram e se remexem de tempos e tempos. Meus valores se baseiam em três pilares. Comida, bebida e diversão. O que estão fazendo? Brincando. Bebês crescidos, entende? Brincando. Você tem algum filho, Geralt? Nenhum. Ah, sim. Esqueci que bruxos são estéreis. Bem, não fique me encarando. Digo o que quer. Escolheu espécimes interessantes para seu bando. Interessante? Como assim? São fanfarrões e vândalos. Cada um deles. De onde tirou eles? Alguns estão comigo há anos. Outros achei na estrada. Alguns entre eles me encontraram. Ao menos são boa companhia para beber e se divertir. Desde que comecei a viajar, meus velhos inimigos ficaram quietos feito ratos. É a primeira vez que vejo um sabre assim. Qual a origem dele? O Fier foi um presente. Qualquer molenga covarde pode pendurar uma espada na cintura e fingir ser perigoso. Meu sabre é uma promessa. Se eu pego ele, cabeças rolam. A mera presença dele elimina qualquer vontade de duelar contra o Guiard von Everett, o bandido infame. Meu medalhão parece pensar que é mágico. Pensa, é? E eu penso que você nunca viu arma melhor que essa. Fico me perguntando como transformou o Fier em criatura. Quanto mais penso, mais certeza tenho que não foi maldição comum. Curiosidade profissional? Ou intromissão como povo comum? Desejo de melhorar. A informação pode ser útil mais para frente. No futuro, tá achando que vai completar suas tarefas e viver feliz para sempre? Isso ainda veremos. Então, por hora, admita. Um mago te ajudou, certo? Vou te dar uma dica. Você não é o único que realiza desejos por aqui. Odin transformou o Orphiri. Foi esse seu desejo? Não, fui só eu que fiz. Mas tem razão. Não foi uma maldição comum. Mas não direi nada além disso. Uma maldição que pronunciei furioso, sem esperar que funcionasse. Diga, como conheceu o Orphiri que transformou em uma criatura? Que intrometido, hein? Qual o problema? Você gosta de falar sobre si mesmo? Não posso negar. O Orphiri era um delfim em uma viagem por terras desconhecidas para aprender a cultura e costumes. Ele se apaixonou por uma garota. Mas essa mulher já era importante para mim. Mas, na época, eu não era nada comparado a um nobre de uma terra distante. Então, os pais dela prometeram sua mão para o Orphiri, mesmo ela me amando. Se tivesse visto as débeis tentativas dele cortejar, quando ela perguntou por que ele viajava disfarçado de comerciante, ele disse que era como um sapo dos contos de fadas. Um beijo dela e viraria um príncipe. Queria ser um sapo, se tornou um sapo. Diga, como conheceu o Orphiri que transformou em uma criatura? Que intrometido, hein? Qual o problema? Você gosta de falar sobre si mesmo? Não posso negar. O Orphiri era um delfim em uma viagem por terras desconhecidas para aprender a cultura e costumes. Ele se apaixonou. Se tiver... Queria ser um sapo. Tenho algo para você. Adoro presentes, mas prefiro abrir eles sozinho. Ei, rapazes, cuidem dos barris. Vou sair para falar com Geralt. Vamos. Ah, assim é melhor. Tudo bem. O que você tem para mim? A casa de Max possui, assim como pedido. Ah, Horst deve estar furioso. Ele não está. Ele não está nada, exceto o morto e seu irmão o mesmo. E mais alguns também. Culhões você tem. Mas não achei que tinha estômago para um massacre. A situação ficou fora de controle. Parece familiar. Lá está você bebendo, fumando, meimendro e, de repente, surpresa. Cabeças rolando no chão e ninguém sabe como ou porquê. Não me surpreendo. Não. Por que não? Porque diferente de você, matar não me causa prazer. Os borçóides não valem as suas lágrimas. Aqueles filhos da puta. Por que você precisa desses papéis? Para derrubar os borçóides, é claro. Veja. Descobri uma cláusula interessante no testamento do velho Maximiliano. Ela declara que os filhos devem se encontrar ao menos uma vez ao ano em Beletém e trocar apertos de mão. Se não o fizerem, a casa de leilão será leiloada e o valor irá ao hospital Vilmérius. Acho que o velho sabia o que poderia acontecer. Rost e Ewald estão comendo terra agora. Mas graças a estes papéis, seus familiares não terão a casa de leilão. A família a perdeu de vez. E o hospital terá recursos necessários para tratar de órfãos e mendigos, sem cobrar nada. Muito nobre de sua parte mostrar tanta preocupação com os necessitados. Não dou a mínima pros necessitados. Que eles definem e desapareçam junto com a cidade. Eu queria uma coisa. Vingança. Os borçóides. Qual sua desavença com eles? Te chutaram pra fora de um leilão? Pior. Eles me despejaram de minha casa. Quer mesmo saber? Não teria perguntado se não quisesse. Ah, abusado como sempre. Minha família tinha umas dívidas. Um investimento ruim numa serraria. Um ano de colheita ruim. Uma ação judicial perdida. Sabe como é? Tudo que está ruim pode piorar. Precisávamos de umas semanas para nos recuperar. Mas Roche e Borçóides adquiriram nossa dívida. Toda ela. Ordenou que fosse paga imediatamente. Implorei. Supliquei. Rasguei minha camisa em sua porta. Ah, foi como falar com uma parede. Fui ao leilão. Aqueles merdas compraram a espada do meu pai, a máscara funerária da minha mãe, os arreios do cavalo do meu irmão. Ah, Roche faturou muito vendendo nossas relíquias. Não me surpreende a animosidade que sente por ele. Isso foi só o início. Os pais da minha ira e souberam da desgraça da minha família. E nosso noivado terminou. Encontraram outro pretendente. Um do outro lado do mar. Que raiva. Pensei que ia pirar. Fui à taverna. Bebi uma rodada. Duas. Entrei numa briga e pedi outra caneca. Então... Então pedi ajuda ao sujeito errado. História triste. Não é? Sinceramente, me surpreendo que não tenha perdido todo o ânimo de minha alma. Precisa de algo? Acho que mais nada. Vou lá, entreter o seu irmão. Merda pra você, literalmente. Ei, Grushu. Que tal se juntar ao nosso banco? Quanto por um arém? Uma coroa. Ah, me lembro de você. Qual é a boa? Tudo bem se eu der uma olhada. Até mais. Um diabo andava pelo caminho errado Com seu coração irado Briguento, hein? A sua raça espalha doenças. Derrotismo e abandono. Em bainha espada. Eu sou mais prer. Faziaycz 02 G�를 Mar Laut Mar Laut Mar Laut Mar Laut Mar Laut